Aí galera, aqui a gente tá num Nissan Kicks A gente demorou um pouquinho pra soltar essa bolsa aqui E eu vou mostrar pra vocês como que é lá por dentro Pra ficar mais fácil de vocês conseguirem tirar Você vê que ela tem as travinhas aqui na bolsa, né? Você vai colocar, agora por fora aqui tá mais fácil, né? Você vai colocar a chave na cavidade que já existe atrás do volante E de puxar aqui, ó Você consegue destravar, tá vendo? Eu ao invés de colocar na cavidade que existe no volante Eu rodei ele aqui, ó E aqui por trás, por cima, fora do original Você consegue vê-la com espelho, tá vendo? Aí você chegou nela aqui Empurrou essa parte aqui pra dentro O volante vai soltar E a de baixo, que é a mais fácil Tem um furinho bem aqui no meio Que é a mais fácil de encontrar Um furinho aí, ó Colocou ele pra cima é a primeira que vocês vão conseguir soltar Depois é só levantar essa pretinha aqui, ó Pra soltar a bolsa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau